Quatro passos definitivos para você destravar uma campanha no Google Ads. Uma das coisas que a gente mais sofre quando vai iniciar uma campanha no Google Ads é de fato conseguir fazê-la performar, principalmente se você estiver fazendo ali o fundo do funil e às vezes tem muita concorrência ou às vezes não tem busca o suficiente para rodar aquela campanha. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz para você destravar essa campanha definitivamente. São quatro passos. Se você tentar três passos e não dá certo, o quarto passo eu tenho certeza que vai dar certo e vai fazer a sua campanha destravar. Muito prazer, meu nome é Bruno Matos. Esse aqui é mais um episódio da série ZPV, uma série que eu estou fazendo do zero à primeira venda como afiliado. Se você não assistiu os outros episódios, clica aqui em cima nos cards que está um verdadeiro curso totalmente gratuito aqui para você. E a única coisa que eu peço é já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você gostar desse tipo de conteúdo que toda semana eu estou trazendo conteúdo novo aqui para você. Então bora lá para o nosso conteúdo que eu vou te mostrar aqui na prática como é que você faz todo esse processo para destravar a sua campanha no Google Ads. Bom, fiz um mapa mental aqui para ficar mais didático para a gente e aqui eu coloquei os passos que a gente precisa seguir. Então preste atenção nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui com a sua campanha destravada. O passo zero aqui que eu coloquei, tá? Um passo bônus aí é para de fato você entender, saber o que é uma campanha travada. Bruno, mas como é uma campanha travada? Às vezes você está começando agora e você não entende como é que funciona. Então para você entender como é que é uma campanha travada, eu vou te mostrar aqui uma campanha na prática. Bom, aqui eu estou com a nossa campanha que a gente criou aqui nessa série, tá? Inclusive aqui nos cards tem a série completa aí para você assistir. Aqui nessa nossa campanha, a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro do Google Ads para ver se de fato a nossa campanha está travada é vir aqui no filtro, tá? Está vendo que aqui acima no meu vídeo, onde está a minha telinha aqui, tem uma data e aqui está todo o período, tá? Se você às vezes estiver olhando essa data errada aqui, você vai ver os dados totalmente errado. Então o que é que você tem que fazer? Então você clica aqui nessa data e coloca aqui todo o período ou então a data ali que iniciou essa campanha. Às vezes está aqui, ó, sete dias atrás, ontem, e às vezes você fica perdido sem saber de fato os dados. Às vezes está gastando o seu saldo e você nem está sabendo o porquê está gastando. Então coloca aqui todo o período, eu tenho certeza que muita gente já passou por isso, essa questão do filtro aqui. Se você já passou por isso, comenta aqui abaixo, tá? Já passei por isso, Bruno, por essa questão do filtro. Então para você saber se de fato a sua campanha está performando, qual é a coisa que você precisa analisar aqui? Qual é a métrica que eu preciso analisar? É isso aqui, ó, impressões. O que que impressão significa? Significa que alguém pesquisou a sua palavra-chave e seu anúncio foi acionado. Alguém viu o seu anúncio na rede de pesquisa, que no caso aqui a gente está fazendo na rede de pesquisa. Então se aqui está zerado, significa que ninguém viu a minha campanha. Obviamente você precisa esperar pelo menos aí 24 horas, tá? Para ver se de fato aqui vai ter impressão ou não. Nesse caso aqui essa campanha já passou de 24 horas e não teve nenhuma impressão. Como você pode ver aqui, ó, a campanha está zerada. Então significa o quê? Que a campanha está travada. Então como é que eu faço, Bruno, agora para destravar essa campanha? Então vamos voltar lá para o nosso mapa para a gente fazer os passos que a gente precisa. Então aqui agora a gente vai para, de fato, para os passos aqui para a gente estar destravando essa nossa campanha. Então passo 1 aqui vai ser exatamente saber o porquê a campanha está travada. Sim, existe um motivo porquê a sua campanha está travada e normalmente esses dois motivos aqui que eu coloquei, ó. Pode ser a concorrência muito grande, tem várias pessoas anunciando e às vezes o leilão está mais caro do que aquilo que você colocou. Ou pode ser o volume de busca. Mas, Bruno, como é que eu sei qual desses casos aqui é? Simplesmente você vai vir aqui, ó, abrir uma guia aqui no Google e vai pesquisar a sua palavra-chave. Vou pesquisar aqui, que é o bem resolvido, né, que é o nome do produto lá que eu estou anunciando. Pesquisei aqui a palavra-chave, olha só o que apareceu aqui, ó. Apareceu 3 anúncios. Significa o quê? Que tem concorrência. E a concorrência está ganhando de mim. Como a minha campanha não está performando e tem pessoas aqui rodando, simplesmente eu já sei que a minha campanha não está rodando porque tem concorrência ganhando de mim. Agora eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você está com um produto aí que não tem busca. Como é que vai aparecer, Bruno? Normalmente vai ser assim, ó, vou colocar aqui o nome de um produto, ó, o Segredo da Lábia, tá? É um produto qualquer aqui que eu peguei. Vamos dizer que você estava anunciando esse produto e a campanha não estava performando. O que você percebe aqui, ó? Pesquisei a palavra-chave e o que aconteceu aqui? Não tem nenhum anúncio. Isso indica que eu estou com a minha campanha lá ativa, tem saldo na conta e não está rodando. Então, significa que essa palavra-chave aqui não está tendo busca o suficiente para o Google performar. E normalmente, se você for lá nas suas palavras-chave, você vai ver que o Google vai falar lá na qualificação que está com baixo volume de busca. E quando fica vermelhinho daquela forma ali, normalmente não roda, tá? Então dificilmente vai rodar. E o que você faz nesses casos aqui? Você pode deixar sua campanha lá, guardadinha lá, deixa ela lá ativa, tá? Porque quando começar a ter pesquisa, de fato, o Google vai começar a performar. Ou você pode excluir ela e partir para outro produto, tá? Porque dificilmente ela vai conseguir rodar por agora. Só quando ela começar a ter busca, de fato. Então, existem esses dois casos, tá? Que é exatamente aqui. Pode ser a concorrência. No nosso caso aqui, foi a concorrência, não foi volume de busca. Ou pode ser o volume de busca. Quando é volume de busca, não tem muito o que fazer. Quando é a concorrência, aí sim tem algumas coisas que você pode estar fazendo. Que é de fato que eu vou estar te mostrando aqui agora, tá? Que vamos para o passo 2. No passo 2 aqui, a gente pode fazer o seguinte. Criar todas as extensões e melhorar os nossos anúncios. Então você pode estar fazendo isso aqui, ó. Nesse caso aqui, como eu ensinei você fazer a sua campanha aí com anúncio top, anúncio excelente e também com todas as extensões, está tudo certo essa parte aqui. Mas se caso você ainda não fez todas as extensões, cria as extensões, porque isso sim vai ajudar tanto no seu índice de qualidade, como vai fazer também você estar ganhando da concorrência, tá? E também melhora os seus anúncios. Se os anúncios estiverem ruim, não estiverem com muito gatilho mental. Ou se às vezes está lá como ruim de fato, melhora ele para ficar ali em bom ou em excelente, que isso já vai ajudar também, tá? Mas Bruno, eu fiz esse passo 2 aqui e não deu certo. E agora o que eu faço? Vamos para o passo 3, que é de fato aumentar orçamento e CPC. Se a gente está perdendo para concorrência, significa que a concorrência está com anúncio melhor, está com todas as extensões e também está com orçamento melhor e com CPC maior. Então é exatamente por isso que a gente está perdendo para a nossa concorrência. E aí esse processo aqui de aumentar orçamento e CPC, você tem que refazer esse processo a cada 24 horas. Fez uma vez, a campanha não rodou, faz novamente, tá? E logicamente, até a sua campanha rodar ou chegar a um teto de CPC. Se você vê que chegou um teto muito caro de CPC e a campanha não rodou, é melhor você sair fora daquele produto ali, que às vezes não vai fazer muito sentido de acordo com a comissão que você for ganhar. Então eu vou te mostrar como é que você faz para aumentar o orçamento e CPC dentro da sua campanha. Então eu vou vir aqui na campanha. Bom, aqui dentro da campanha eu vou entrar nessa minha campanha aqui e vou aumentar o orçamento e o CPC dela. Como é que eu faço isso, Bruno? Eu venho aqui dentro da campanha, venho em configurações. Aqui em configurações vai ter a opção para a gente estar de fato aumentando o nosso orçamento. Aqui, como você pode ver, orçamento. O orçamento aqui está em R$ 20, vamos aumentar aqui um pouco o orçamento. Você pode aumentar aqui de 20 para 30, 40, 50. Você aumenta aí de acordo com aquilo que você consegue estar pagando, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar R$ 50. Logicamente, nem sempre esse valor aqui vai ser o real que vai estar gastando ali no dia. Mas pode às vezes gastar esse valor, como pode às vezes gastar até mais um pouco ali nos primeiros dias, tá? É normal o Google fazer isso. Então eu vou vir aqui e vou salvar, coloquei R$ 50 e vou vir aqui também em lances, maximizar cliques e vou alterar aqui, ó. O CPC aqui está em R$ 5, eu vou colocar agora em R$ 7. Lembrando que isso aqui também você tem que ver aí de acordo com a comissão do seu produto para ver se faz sentido, tá? Então eu vim aqui e vou salvar. Fiz esse processo aqui, agora vou aguardar deixar pelo menos 24 horas para ver se de fato a minha campanha vai começar a performar. E se não começar, eu posso vir aqui novamente em 24 horas e refazer esse processo, aumentar um pouquinho novamente. Os dois ali, tanto o orçamento quanto o CPC, para ver se de fato a sua campanha começa a performar, tá? E se caso você fez esse processo aqui e mesmo assim não deu certo, refez várias vezes ali e já chegou um teto e não deu certo, a gente vai aqui para o nosso quarto passo que é o passo definitivo que você vai sim conseguir destravar a sua campanha. Então aqui qual é esse passo 4 para a gente de fato aqui destravar a nossa campanha? É o seguinte, tá? É criar uma pre-cell e colocar na sua estrutura. Se você tem todo e tudo ali na estrutura do produtor, aumentou o orçamento, fez um anúncio top, fez todas as extensões, refez esse processo aqui até de fato chegar em um teto que você não aguenta mais pagar, aí de fato você tem que ir para a sua estrutura. Aí você pode estar criando uma pre-cell e fazendo ali essa mini página, tá? Uma pre-cell nada mais é que uma mini página ali antes da pessoa ir para a página oficial. E se você não sabe como criar uma pre-cell, aqui em cima nos cards também tem um vídeo onde a gente ensina o passo a passo como você criar uma pre-cell para estar anunciando dentro do Google Ads, tá? É bem simples, é bem fácil você estar fazendo aqui e não se preocupe, você não precisa entender várias coisas aí para estar fazendo uma pre-cell. Então esses aqui foram os passos definitivos para de fato você destravar a sua campanha e conseguir vender aí dentro do Google Ads, tá? Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui abaixo, ó, hashtag Série ZPV para mim entender que você assistiu até aqui e eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar a destravar as suas campanhas aí e você vender cada vez mais. Não esquece de deixar o like aqui, se inscreve no canal e qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram que eu sempre estou à disposição para estar te ajudando. Fechou? Um forte abraço para você e até o próximo episódio. Tamo junto!